Então, a primeira questão para quem acompanhou lá é qual foi a decepção ou as decepções do ano de 2020. Ah, só falando, pessoal, quem viu o teaser, os vídeos que eu postei, viu que não são só perfumes lançados em 2020. Como foi um ano difícil, um ano que muita gente não pôde adquirir perfume, a gente fez os melhores do ano de cada um. Do que você usou mais, do que eu usei mais, do que o Rafael usou mais. Então, a decepção do ano para você, Rafael, você começa agora, na próxima eu começo. Para você foi o quê? E por quê? Bom, para mim, infelizmente, eu gerei muita expectativa ao redor desse perfume aqui. E na hora que eu recebi, para mim, foi uma decepção muito grande. Foi o Dark Mint do Boticário. Dark Mint. Esse perfume, para mim, assim, ele tem até uma hortelã agradável na abertura. É claro que eu não posso comparar esses perfumes com os outros que eu tenho aqui, principalmente de hortelã. Mas conforme ele vai evoluindo na secagem, na minha pele, pelo menos, ele vai ficando... Não gostei realmente da evolução dele na minha pele. Então, acabou sendo a maior decepção, para mim, Dark Mint do Boticário. Dark Mint. Mas quando você comprou, isso não pareceu claro? Ou foi depois que se mostrou? Não, não. Eu comprei sem experimentar. Eu comprei na... Comprei, assim, no blind total. Peguei na caixa lá, fechado. Não, me dá. Eu vou levar. Pô, hortelã, eu tenho certeza que eu vou gostar. E, infelizmente, não gostei. Tem alguma coisa aqui que desanda na minha pele conforme ele evolui. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Entendi. Peraí. Bom, vamos lá. A minha, cara, foram... Eu acabei escolhendo várias decepções. E eu vou falar de todas aqui. Nenhuma eu tenho, né? Esse ano eu fui muito pão duro, cara. Acho que foi... Eu dei pouquíssimo blind. Eu tive alguns problemas com as nossas principais marcas, como o Boticário e Natura. E até elas estão inclusas. Primeiro eu vou começar pela linha XX e XY de o Boticário. Desculpa, gente. Eu não sei qual foi a ideia, o porquê que eles inventaram aquilo. Para mim, o frasco é horrível. O perfume é sem graça. Não me diz nada. Totalmente esquecível. Foi falado no lançamento. Ninguém falou mais nada. Eu não sei o que acontece com esses lançamentos, às vezes, do Boticário. É que, para mim, foi total. Eu testei na loja. Uma vez eu falei, estou fora. Quero distância. Uma das coisas, né? Uma outra aqui foi... Foi a Natura, no geral. Esse ano eu não consegui consumir Natura direito. Não consegui. Nenhum, até os lançamentos que foram bons, nenhum me encantou, assim, de eu pegar e falar, nossa, adorei, vou levar. Eu não consegui comprar nada de lançamento de Natura esse ano. Achei que eles tendenciaram demais para coisas ligadas a perfumes abalnilhados, ambarados. Descaracterizaram linhas como Natura Homem, descaracterizaram. Fizeram uma mistura que, antigamente, você tinha linhas e agora está uma confusão. Perfume fresco com perfume doce. Aí, tu vai presenciar o perfume doce com perfume não sei o que lá. E, para mim, ficou uma bagunça. E, de importados, foi o... Cara, eu quase caí na pegadinha. É o Invictus Onix. Quase caí na pegadinha. O frasco é lindo, a apresentação é linda. Mas é só isso. A loja não tinha certeza se o perfume era novo ou não. Era uma informação que foi meio abafada. Parece que é para deixar você comprar o perfume e você se borrifar e falar, ué, Invictus tradicional? Não entendi nada. Pegadinha, né? Parece que foi uma pegadinha. É. Eu nem botei o importado, assim, também. Assim como você, eu também não comprei muita coisa, não. Assim, do meio do ano para cá, eu dei uma segurada boa. Estava gastando muito e resolvi dar uma segurada. E tem perfumes que eu nem arrisco, cara. Por exemplo, Invictus é uma linha que eu não arrisco. Para mim, assim, muda muito pouca coisa de um para o outro. E eu já não ligo muito no DNA. Agora eu concordo com você com relação à Natura. A Natura, para mim, ela vinha num crescendo, assim, muito marcante. Mas depois de um tempo, ela parece... Eu já falei isso aqui. Eu acho que eu já falei isso com você uma vez. Que ela se transformou vítima dela mesmo, né? Porque ela começou a fazer aqueles perfumes que chamam mais atenção, mais adocicados, mais bombásticos. E hoje, o próprio público que consome Natura tem muita dificuldade de aceitar qualquer outro tipo de perfume que não seja assim. Vi de que o melhor lançamento do ano foi, de acordo para os consumidores da Natura, foi o Mirra. O Natura Essencial mesmo. E é um perfume que abre agradável. Não tem Mirra, ele abre bem agradável, mas depois entra naquele DNA baunilhado lá do... Exatamente. E depois perde, né? Depois perde. A galera falando aí, ó. One Million Parfum. Cheiro de protetor solar. John Varvatos, né? Fui colocando aqui alguns. E é isso, gente. Infelizmente, eu não consegui consumir Natura. A Boticário teve algum lançamento ou outro que eu achei até ok e interessante, mas também não me chamou grande atenção. Agora, no final do ano, mas eu vou contar como 2021, né? Os lançamentos dessas linhas especiais e tal. Vamos ver o que acontece. Mas esse ano, para mim, outras marcas que a gente vai falar à frente, que eu acho que se destacaram bastante no lado de perfumaria nacional. Mas vamos tocar. Tchau. 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 Tchau, tchau.